Não faço concessão Tudo o que faço é pela paixão Até ao caixão com a mesma intensidade e emoção Acredito piamente que esta é a minha missão Admito a ver também que esta é a minha obsessão Sigo a salvação e a escriação momentânea Conspiração espontânea para uma vida não subterrânea Um empenho, não creio, amor e um verso Uma tela, uma música, um amigo e um abraço Vivo a passão, aí em meu coração Fogo, implacável calor Bajo este cielo gris galego Um prisioneiro de um canto hip-hop De pouco espero, quero Llevar-lo ao topo e parar Eu já não posso, posso ser tua amante chica Com amor, apasionado em cada cita Esta noite um hotel, com quem brita Eu quero sentir reina E te vejo estupenda no pelo e te peinas Reina, sou teu rei Faz aquilo que amas, ama aquilo que faz E verás, só assim encontrarás amas Ama aquilo que faz, faz aquilo que amas E verás, só assim escaparás amas Lo que amas, ama lo que haces Contigo harás las paces Eu represento a kamikazes Em acción, acciónate Que brilhas a mirada Apasiona-te com algo Muchos não se encontram Eu te sei, para que valgo Tantos que lamentam em não haberlo intentado Sinto em representar com o sabor a fracasso Tu eras Robin, não podes Não me acessas, palhaço Anda por a passo Apaixonado por ter marcado o meu corpo a sempre Tudo referente a tudo o que quero especialmente Aos que amo mais que tudo neste mundo Aos e o mundo e aos princípios pelos quais Tenho sentimento profundo Nem por um segundo duvido a liberdade que persigo Só se realiza quando por um momento consigo Expressar o que sinto Carregado a intensidade que digo, que pinto, que gravo No fundo tudo o que crio Faz aquilo que amas, ama aquilo que faz E verás, só assim encontrarás a mais Ama aquilo que fazes, faz aquilo que amas E verás, só assim escaparás a mais Aos e o mundo e aos princípios pelos quais Aos e o mundo e aos princípios pelos quais